O homem que mordeu o cão Tido neste episódio, fugindo de vespas agarradas chihuahuas e salvando um idoso pelo caminho Vamos! Eis a história de uma senhora, uma senhora americana chama-se Jenna Lee Randall Jenna Lee É um lótus azul esta senhora Jenna Lee tem 34 anos diz que não namora com homens à toa eles têm de passar pelo crivo de alguém Então, as foram dos damas, bravo Também me lembrei deles Obrigado Bom, eles têm de passar pelo crivo de alguém Alguém tem de os aprovar antes Eu gosto muito da palavra crivo, não sei quanto a vocês Eu acho que não se usa suficientemente A palavra crivo E na prática não sei bem o que é um crivo Mas alguém tem de passar pelo crivo de alguém Mas o que é um crivo? Mas não sei Parece um objeto Ou então há alguém que faz uma decoração em tua casa O crivo mudei a casa Bravo, excelente Urso fazer a revolução dos crivos Mas portanto, os namorados Os namorados de Jenna Lee Têm de passar pelo crivo de alguém Alguém tem de os aprovar E perguntam vocês Mas quem? O pai? A mãe? Na verdade não Ela não podia estar-se mais nas tintas Para o que os pais acham dos seus namorados A última palavra de aprovação Tem de ser Avó Dos cães Dos seus cães Se os cães não aceitam os namorados Ou se lhes rosnam Ou se tentam morder Ela simplesmente diz Peço desculpa, não vai dar Obrigado, até sempre Problema Os cães em questão Os cães de Jenna Lee São chihuahuas Um chama-se gizmo Ou é macho A outra é uma fêmea Chama-se starlina A sensação que eu tenho É que os chihuahuas Não aprovam ninguém Tudo para os chihuahuas É uma fonte de irritação Lá estão sempre Os próprios donos para os chihuahuas São uma fonte de irritação Muitas vezes Eles são pequeninos Têm um malfeitio do caraças Eu tenho aquela teoria Se vocês olharem para um chihuahua Ele está sempre com a mesma expressão no rosto E é a expressão de quem está continuamente a pensar E desculpem o palavrão Mas é verdade Eles têm o ar de quem está sempre a pensar Isto vai dar merda Estão sempre na defesa Não É incrível Essa é a expressão natural do chihuahua Deixa-me só dizer Desculpa Aqueles olhos enormes Mas as pessoas têm que Não só ouvir Mas ver a edição Porque a expressão que tu fazes É imitar o chihuahua O Pedro está a morrer Um golden retriever Um golden retriever Ou um labrador Retriever Têm sempre o ar de quem diz Está tudo bem Mas um chihuahua O chihuahua está lixado com o mundo E por isso eu acho Que a Janali está condenada A ficar sozinha Embora ela não se aflija com isso Porque dá uma sensação Que à partida Ela gosta mais dos chihuahuas Do que de qualquer homem Que entre na sua vida E a prova disso É o quanto ela investe Em comprar roupa Para os pequenitos Feitas as contas Roupa para os cães Feitas as contas Ela já gastou mais de 35 mil euros Em guarda-roupa Para os dois chihuahuas Sendo que a notícia diz Que eles até têm E por amor de Deus Alguém que me explique Como é que isto funciona Num chihuahua Eles têm Dois pares de crocs O quê? Aqueles sapatos de plástico Estes chihuahuas têm Eu tenho tantas questões Olha aqui Entre um cão com crocs E um homem adulto com crocs Olha que Acho que faz mais sentido Do cão Olha que Mas têm de ser crocs microscópicas Que são patinhas muito pequenas Ou neste caso Microscrócricas Porque são patinhas de chihuahuas São minúsculas Como é que se calçam crocs a chihuahuas? E exatamente o que é que se ganha Em calçar crocs a um chihuahua? Eles devem testar Quanto à roupa Ela quando sai com os chihuahuas Estão todos a condizer A fazer panda Ela e os chihuahuas Tudo com a mesma coisa Mas agora repara Mesma coisa, mesmo padrão Agora repara no seguinte Jovem conhece-se o rapaz Sim Rapaz vai lá à casa E assiste àquilo Para os chihuahuas o Atenção Aprovarem Qual é que é a possibilidade? Digo eu que é 100% Rapaz Entra Olha para os chihuahuas Vestidos com crocs Tchau Foi um gosto Já não fica Já não fica E ela também com roupa igual Mas calma malta Tem aqui a pièce de résistance Espera aí Há pior que isto Um dos chihuahuas O guismo Tem Malta Ele tem um carro Sim Mas espera aí Aqueles telecomandados Ele tem um Lamborghini Em miniatura Com matrícula registrada E tudo Isso é grave Mas bem Só um deles é que tem um Lamborghini Só um O outro não tem carta O outro não tem carta Não tem carta A garra está à parte da matricula O outro é o palmeirinho O outro não tem carta Bom O chihuahuas Um Lamborghini Olha Vais pôr isso tudo No teu Instagram Não vais Por favor Para o carro Sai do carro Com os seus crocs No Reddit Está um desabafo De uma senhora Sobre o marido Eu sei que vocês Vão continuar Nesta história E neste universo Vou acabar Vou acabar Depois chegarmos A um Lamborghini De um chihuahuas Onde é que se vai? Onde é que se vai? Bom No Reddit Está um desabafo De uma senhora Sobre o marido É um desabafo Que está a dar que falar E que debater Naquela rede social De todos os desabafos E eu passo então A esplanar O problema dela Diz ela O meu marido Brent e eu Estamos juntos Há sete anos Estamos casados Há dois Damos-nos muito bem Ele é um homem mesmo Doce e querido Apesar da vida Não estar fácil Depois de nos terem Nascido gêmeos E depois deste incidente Que ocorreu há dias E que me está a fazer Questionar Tudo Meu Deus O que dias aconteceu Fique para ouvir Bom Ela diz que A falta de tempo Para cuidar do jardim Conto daquilo A que ter bebés Gêmeos Obriga Bebés gêmeos E ainda um cão Faz com que Eles tenham contratado Uma jardineira profissional Uma rapariga Na casa dos vinte Chamada Gina E malta Eu sei o que é que vocês vão pensar Que eu também fui por aí O marido começar A dar demasiada atenção À Gina Certo Isso seria-lhe acontecer No seio do casal Mas não Calma Calma Vamos em frente Diz ela Uma tarde Estávamos todos a cuidar do jardim Os gêmeos Estavam dentro do seu parque A Gina e eu Estávamos a semear E o Brent estava a cortar uns arbustos Quando estava a trabalhar Nesse lado do jardim O Brent acabou por perturbar Um ninho de vespas O que fez com que Enormes vespas Saíssem disparadas Em todas as direções Clamando por sangue Sem nos dizer nada Atenção a isto Sem nos dizer nada O Brent desata a correr Passa pelas crianças Sem lhes pegar Pega no cão Um pequeno TRE Enfia-se dentro de casa E tranca a porta Pega no cão? Eu acho piado De ter trancado a porta Não fosse uma das mesmas Tentar rodar o manípulo Bom Felizmente diz a senhora A Gina Teve a presença de espírito Para saber o que fazer Já que eu ainda estava A tentar perceber Do que é que ele estava a fugir A Gina viu as vespas E gritou Para a casa da lenha Elas têm uma pequena cabana No quintal Para arrumar a lenha Foi lá que elas Se abrigaram mais as crianças Ficaram ali fechadas Mais de uma hora Com os dois bebés a berrar E diz ela Eu via o Brent Espreitado pela janela de casa E eu pela janela da cabana A fazer-lhe gestos Para ele telefonar A alguém A pedir ajuda Mas ele nada Este tipo é extremamente irritante Passada mais de uma hora Lá vem um exterminador de pragas Tratar do assunto Porque um vizinho Reparem nisto Um vizinho Tinha percebido O que estava a acontecer E chamou ele o exterminador Quando elas saem da cabana E vão ter com ele a casa Com o Brent Diz ela que ele estava Relaxadamente a comer maçãs Tipo O que foi? Então O que é que se passa? O Marco Nervos Nervos Que tem uma premissa Parecida com essa Que eu adoro Que é o Force Maja Que é de Avalanche E é maravilhoso esse filme Portanto há um filme Que temos O enredo passa-se o seguinte É uma família Portanto pai Mãe e filhos Que estão na neve Estão na neve Numa cabana Uma família perfeita Nisto Vem uma Avalanche E a reação do pai É fugir sozinho Pega no telemóvel E vai para dentro de casa Sim E esquece que tem família E quando a Avalanche Acaba de cair Ele volta tipo Uh Poça E o filme é sobre Como a relação deles Naquelas feiras É um dos meus filmes Favoritos dos últimos anos Aconselho toda a gente a ver O filme aqui é Dinamarquês É Dinamarquês Foi feito um remake Com o Will Ferrell E com a Julia Louis-Dreyfus Mas não é tão bom Os Dinamarquês é melhor Não é tão bom original Mas o meu sistema nervoso Não aguento É ótimo É um filme que gestiona É de legera debate É muito giro o filme Nervos Mas pronto Já a tua história não gera Grande debate Houve discussão violenta entre eles A relação deles ainda não se endireitou Ele disse-lhe Foi uma reação instintiva de emergência E ela respondeu Mas como é que a tua reação instintiva de emergência É abandonar as crianças Houve muita gente nos comentários a dizer Ok, até pode ter sido uma reação de emergência Mas isso não explica Como é que em vez de chamar alguém a pedir ajuda Ele faz pacatamente uma santa E sem se preocupar com mais nada E eu acho que esta é a questão mais grave Eu acho que isto já arroça um bocado o sociopata Mas é incrível E é de facto um episódio Que pode levar uma pessoa a questionar Todo um casamento Acho que não há exagero Eu acho que houve tempo suficiente Para ele fazer alguma coisa Sabes que eu ainda hoje No meu grupo de amigos Há um bom amigo meu Que aliás foi um dos meus Porque tenho este casamento O Filipe Que nós conhecemos há anos e anos E uma vez na praia Na praia Na costa Estávamos todos na praia E somos Quando és mais novo Tens aquela confiança Vamos pôr aqui as nossas coisas Demasiado perto da água Sem fazer as ideias Se a maré está a subir Se está a descer A maré estava a subir E nisto veio a tal onda Que faz com que toda a gente Rapidamente tem a pegar nas coisas Pá De repente veio a onda Olha a onda Alguém pegou no guarda-sol Na comida Nas toalhas Ele pegou na bola de futebol Há prioridades Vasco Ele pegou na bola de futebol A dada altura De repente veio a onda Começamos todos a andar Uns para os outros E de repente olhamos para ele E o Filipe está com a bola de futebol Só a dizer Mas se calhar foi o que segurou Não, não Foi a primeira coisa que ele pegou Foi na bola de futebol É aquilo que é fundamental Claro que sim É aquilo que é fundamental Vou terminar desanoviando Com uma história Sobre um indivíduo preocupado Com o seu semelhante Que quis fazer o bem É uma história que vem de Inglaterra Sobre um homem Que quis fazer o bem Um homem que estava preocupado Com o bem-estar De um cidadão sénior Damien Webster Viu o homem Ao fundo da sua rua Assim que saiu de casa de manhã De manhã muito cedo Estamos a falar 5 da manhã Um frio tremendo na rua E o coração de Damien Ficou despedaçado Era claramente Um senhor de idade Vestido de preto Curvado Agarrado a uma bengala E parecia Estava estático A ganhar folgo Parecia não estar a sentir-se bem Às 5 da madrugada Com o tempo gelado E o Damien Que trabalha no exército Sentiu-se impelido A fazer o bem Então gritou para o idoso Está tudo bem Preciso de ajuda O homem não respondeu Epá Ele vê o homem Curvado ao frio Vai a correr E é neste ponto Que eu gostaria Que vocês Dissessem O que acham Que aconteceu a seguir Porque eu estou disposto A apostar Que nunca vão acertar O que é que aconteceu Quando o Damien Se aproximou do idoso Em sofrimento Às 5 da madrugada Qual é a vossa teoria Assim de repente Foi saudade Era o avô Era o avô dele O que aconteceu Foi simples Era um filho Mas muito a maltratar O homem curvado Para quem Damien Tinha estado a gritar E que o fez correr Até ao fundo da rua Não era na verdade Um homem de idade Era um trampolim partido Que alguém tinha encostado Ao muro Para os funcionários Da câmara virem buscar Damien tinha estado A falar aos gritos E a tentar ajudar Um trampolim partido Eu vou mostrar a imagem No Instagram Parece mesmo Uma pessoa curvada Com uma bengala E ninguém tira a Damien No mérito de ser Uma boa pessoa Preocupada com os outros Só que infelizmente Era um trampolim estragado Mas vejamos o copo Meio cheio Para terminar Antes de confundir Um trampolim com um idoso Do que confundir Um idoso com um trampolim Podia ser extremamente desagradável Dar impulso E cair com os pés Em cima de um idoso A achar que era um trampolim Podia ter sido pior Mas é cara dele Quando descobriu Que era um trampolim Epá Imagina Meu Deus Um homem curvado A sofrer ao frio Vamos lá Estou a imaginar o seguinte Não é Muita gente a pensar Peraí A minha avó Já não tem o meu avô Põe-se lá um trampolim partido E enganamos a senhora E ela não faz perguntas Eles também já não falam muito Olha malta Não se esqueçam do Chihuahua Com Crocs e um Lamborghini Não se esqueçam Por favor Comercial